Música Ora então sejam bem vindos para o episódio número 4 do Inversion Tínhamos ficado então aqui à espera que o Leo Desce uma mãozita para eu trepar Que este murosito É isso Cá mãozita Leo Vocês dois Conseguem ou não? Bora arranquem Vamos então continuar na nossa busca Bora Ele disse que gostava de se assentar e ver televisão Tem 4 balas, vou mesmo trocar Pela sniper, tem de ser amigos, tem de ser Ui penso que vai haver impactante É isso Bala a bala mas tem de ser Estarei perto de você Bicara É isso Um, dois, três Siga para o Bingo Ah filme Pum 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 Já fui Mence bem, este episódio está começando muito bem Continuemos então Mas eu não me dê a de se sentar na caixa, Poisson TV. Sim, vou pegar um lutebol na boca. Não deixe de dormir. Esta é a nossa nova hora. Tem a sua cobertura? Sim, não tem medo. Eu, 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 eu. É mesmo a ACF. PAU! Reloads. PAU! Vimba! Próximo sofá. Pum! Foi. Pum! Ah, sobreviveu. Estou da bolha de tijos. Mais assim, olha. Um, falhei. Cuidado! 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 Esta arma não vale nada, malhote. Pum! Vai, eu vou mesmo a campeão. Pau! 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 Não vale nada! Pau! 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 Feito de te mostra! Quem é este? Davi. A? Será a minha filha? Davi. Ela não é a sua filha. Pua! Ela não é a sua. Calma ai! Eu estava mesmo a ficar... …saico! O que é isso? Uma família morta Jesus Christ Temos de continuar a andar Calma ai Vamos ter calma E vamos vingar estes carameles tos Mas é Estamos mesmo com uns olhinhos de Psycho Tudo que se mexer vai com os porcos Estamos na zona deles por isso Vamos continuar Vou aqui dar uma mãozinha na parte da frente Calma ai Vai 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 Balhote solta Bum Vamos flanqueá-los Diz o gajo Balhote Estou aqui flanqueado eu Ouvo lá Isso Foi Está aqui ninguém? Não Está longe de mim ainda acho Isso Foi também Lá ao fundo Estou a correr Estou a correr E zumbando-se A marra em voz style, belhote Estou a correr e zumbando-se Parabéns para a caçadeira Bem, mudamos para a caçadeira E vamos fazer Um fight anselinho nesse área Um, dois e três Toma Vá! 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 Muita mal feita esta! Muita mal feita! Calma aí! Ora! Temos de destruir isto tudo então! Vamos lá! Ele diz para destruir... Ah! Está lá em gás de cima! Bimba bimba bimba! Ele diz para destruir... Aqui os pilares... Ui! Metade do prédio... Coboda! Ah! Pois é! Olha! Pimba bimba bimba tu que caraças! É mesmo assim! É o prédio todo que caraças! Aquele pilar está ali mal? Está sim senhora! Pois é um boss! Ele está com uma, ele não sabe... Não vai dar-lhe! Tive-se! Não, eu tenho que lhe perder! Estou a conseguir! Estou a conseguir! Estou a ter-lhe! Ok, hora de nos dividir. O meu melhor guess é que os Lootadores foram colocados nas alturas daquela construção de oficina. Vá lá e vê o que você pode descobrir sobre este Camp de Cal. O que você quer dizer é que os Lootadores foram colocados em cima daquela construção. Temos de ir ao topo daquele edifício para ver o que é que conseguimos descobrir do tal Campo de Concentração. Siga! É isso aí cara! Vamos lá pessoal! Siga! Vamos, Davis! Temos de ter certeza que estamos em tempo para os bancos. Você está certo, vamos. Que vamo, Davis! Que vamo! Que vamo! Que vamo! Covar! Eu devo a covar, man! A covar é para este lado, Davis! Jesus Cristo! Jesus, Maria Chausse! Estão escaparando, Messias! O que você quer fazer? Vamos! Pum! Eu tenho que me dar arma. Xa abelhote. É isto. Pum pum pum. Já foi. Ui. Já estou quase com os porcos. Defende-me um bocadinho. Xiii. Já acho que fui. Ou então estava a dormir. Vamos passar a frente em desta parte. Devemos continuar outra vez então. No Fight Dance. Bora. Já não vou cometer o mesmo erro. Siga para bingo. Buscar aqui a minha beldinha metralha. É isso. Um reload dito à metralha. Dá sempre jeito. Inimigos. Vem inimigos. Diz ele. Pum pum pum. Pum pum pum. Sem cabeça. Dispara. Reload. Alguém ficou vivo? Qual é a história? Ah pois é. Toma. Não. Pega-se. E a esquerda. Abrir,treme. Vamos lá. As maldias. Ah! Diz ele. Siga. Vem inimigos. É só estou com o poder. É só o poder. Mas participe-me. Seguimos então para Bingo, correr de lado no prédio que é sempre giro. Ora, ele dispara muito aqui no azul. Se saltarmos aqui para estas nuvens, que passamos de um lado para o outro. Então, continuemos. Uooooooooooooooooooooooooh! Faz um bello de um reload! Ora, não parece seja por aqui. Ou é? É por aqui sim! Bem babalhote! Matrix time! Vou entrar campeão! Apoio! Você morreu da vida! Põe atrás de um novo inimigo! Dennis! Vamo acima de... Pau! Mesmo acima de... Ainda está ali outro! Ah não... Temos snipers na zona... Ui, velhote... Pumba! Labuche! Pumba! 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 Cuidado! O outro é o Sniper! O outro é o Sniper! O outro é o Sniper! Onde estão eles? De onde eles vêm? Eles devem estar perto da sua casa! Estamos! Vamos ajudar a encontrar o que estamos procurando! Olha ali um! Não! Reload! Está aqui mesmo atrás do Pilar! Não é preciso, já foi! Fazer um mega reload! Vamos então! Siga! Vamos continuar aqui a nossa caminhada! Bonita pelos prédios! Não a subir não vai ser! Deve ser então a descer! Vamos então descer! Dá uma corredita! Opa! Sim senhora! Ora! Foi um pouquinho bom! Um mortalzido será? Opa! Que bom! Ate! Ou opa! Eu vou ficar com medo! Opa! Eu vou mudar para a Sniper! Isto é... É jogo de Sniper! Pum! 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 David? Sra! Isto é só. A única forma de entrar. Vamos lá. Arranca! Mais mortal! Mais uma pirata! Mais uma volta! Criança não paga, mas... ...tada mas não anda! Ora, seguimos então! Por aqui diz o Leo O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Que raio de religião é esta, Manel? Ah, verdadeiro prefeito! Que churado negro, hein? F*** isso! Pronto, já... Eu não percebi o que eu disse, mas acho que foi... F*** isso! Tanto que me pareceu! Ixa, mesmo a Rambo! O que é isto? E o gajo vai se pirar naquilo? Onde vai se pirar, velho? Onde vai se pirar, velho? E é um slide, hein? E ai, ou se ele for naquilo? O que é isto? Matámos o cameraman! Bem... Isto está a ser um bocadinho... Ou isto é mesmo a Matrix, velhote! Que é que há aqui, que eu posso usar? Que isto? Que o gajo manda-me... Que o gajo viz pôs a granadas... Que as balas não funcionam... boa! Então vai ser assim Pum Não, também funciona Já percebi velho, tem calma Só quero saber se tem granadas suficientes velho Que tome-me X-Porcs Ai Que tome-me X-Porcs Ah temos aqui mais umas granaditas Todas bonitas Nem conhece Põe a cool Deito Põe lá Espeis Próximo AIA Vá Pô Cada um Tá Põe lá Diga Chegou Toma... Toma... Toma abelhote... Ixi, e agora? Vem cá mais... Vem cá mais uma... Fui... Ixi, o gajo manda boias, pá... Ixi, chaval, vou falar que é isto... Toma, busca... Esta também... Toma esta... E aquela? Mais uma, só apanha aquela... E uma dispara aqui, uma beca... Pois, pois visto, não faz nada... Só apanhar mais umas neidzitas... Ainda volta mais rápida do Chonet... Ui... Sério... Nego to metal é o... Vá... Vai ser mesmo assim... Toma... Vai buscar-la... Olha esta... E... Acabou... Ui... O Homem dos Mortais... O Homem dos Mortais... Arr... Enca que elas vão explodir todas... Salta para aqui já... Ixi... Neidzita... Vai buscar-la... E até te leves assim... Pima a última... Pumba... É-me na boca... É-me-me... Toma... Toma... Ixi... O chaval do gajo não se lixa... Ah... O gajo queres que eu meto uma granada no gajo por trás... Então bora lá... Ui... ui... Assim não... Será que agora dá? Ah não... Não me parece... A ver se é desta que afiembra aqui o boss... Toma... Toma... Ixi... É esta... Ixi... Olha a comanda aí do gajo... Toma... Com licença... Toma... Oi... Ixi... Eu não me venho meter... Que é isto... Não é isto que eu quero... Corre... Solta... Oi... Ixi... Eu não me venho meter... Solta... Ah... Tá bem... Cheval... Também... 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 Mas não é agora... Não é agora... Ou é... É agora? E agora? E agora? Bora! Olha, encaixa e cala vais comer com esta neide pelas vezes! Ui, deslarga! Toma! Chega! Não pense sozinho! Se as pessoas formam o grande imposto da praia, isso chega-se! Não, não! Ainda leva-te mais comandante? Levas sim senhora! Mais uma! Mais uma! Para acabar? Mais uma! Mais uma! Mais uma... Ah, porra que falhei... Ha, ha! Manda de dar o olho... Não, não se preocupe! Não, não. Oh, 정ace! Isto é o que aconha a tecnologia. Ora! Com licença! Querias mama nera! Isto está a ficar a greste! O que temos para aqui? Imba na boca! Eu estou a disparar velhote! Arranca com os novos da manhã! Mega reload! E agora sim! Estas a minar aqui o estaminé! Um babalhote na boca! Estás quase! Estás quase! Confia! 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 Confia boneco! Isso! E agora? Quanto chama? Ha! Pois é! Agora vou te fazer a folha! Não é tão difícil com toda aquela armadura! O que é? O que é? Estás a mania, não é? Estás aqui na asa! Já viste a minha filhota? Sim! Não vou a responder-lhe se eu não vou a falar. Não vou te fazer o que é. O que é? O que eles estão fazendo com ele? Onde está ele? Está! O que é? O que eles estão fazendo com ele? Quem é esse profeta? O que é? O que eles estão fazendo com ele? Quem é esse profeta? O que é esse? O que é esse? Vamos ver sobre isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem... Olha aqui! O que você tem? Para essas, quem precisa de armadura? Eu não posso tirar qualquer coisa com essas! E esse maluco que eu vejo! O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Apenas me amarrar antes de começar a cair de armadura! Tivemos o que pudemos! Ok! Vamos voltar aos bancos! Você está bem! Vamos sair daqui e tentar radioá-lo de fora! Vamos lá! A missão então é voltar e usar o rádio! Seja por aqui! No smoking, por favor! Não é por aqui! Léo! Pá! Eu vou o quê? Não vou arriscar que seja por aqui, hein? Não lembro ou não! Léo Manel! Léo Manel! Léo Manel! Pá! Se calhar tenho de... Desvilei! Mandar isto... Não? Que que é isso? Eu sou só Power, pá! Só Power! Bem... Onde é que será? Será neste carro? Como é? Como é? Também não parece! Hum... Deve ser para frente? É para aqui! Bora! Vai queima uma mãozinha, Léo! Não, levantei que eu passo, com licença, estou a vez, bora, que estou a segurar, isto é pesado, desviate dos meus pés, opa, o que é isso aqui, ai você pode me esconder, nunca escondei, apá, eu vou ao meu lado campeão, vamos com os outros, vamos a campeões, no sprint, oi, 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 que é que ele quer, acompanhiste e tal, reload tudo, ah, botão direito, low gravity, ok, queres comando para onde, porque eu não estou-te a perceber, Boa trabalho, amigo. E aí, amigo. E aí, amigo. Não dá para ir para ali, não? Parece que não. Ah, ele está a dizer alguma coisa aqui. É isto mesmo aqui. Parece bem. Ei, amigo. Não deixe esses suportes. Talvez as barras irão diminuir a frente. Boa sorte. Vamos lá. Um momento bom. Um momento do super-homem. Um momento do super-homem. Seguimos assim. Não há resposta. Não é um bom signo. Então... Vamos lá para o rúftop e provar de novo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. Tinha até face de mortais e o canudo. Não dá o outro. Isto é voar é assim um bocadinho manhoso. Não dá um outro. Isto é voar é assim um bocadinho manhoso. Salve outra vez! Isso! Não foi aquilo que mandou. Isso! Quem está a esperar contra mim? É de trás de mim, pá! Está aqui o gajo, pá! Onde é que o leu anda? Pois é! Onde é que vamos? Pois é! Isso deve ajudar. Lá para dentro! Nada para apanhar, não! Não sei se consigo apanhar isto, não! Ai, mas não deixa! Siga! Tumba! Temos de ir para ali! A voar! Filho! Perdeu-se? O que seja! O que seja! Estamos quase no final do episódio de hoje! Vamos só ver... O que é que eu faço para aqui! Eu perdi de vista o leu! Onde é que ela anda? O que é que eu faço para aqui? Onde é que eu faço para aqui? O que é que eu faço para aqui? Estou feliz quando vamos chegar aos Banks. Se nós chegarmos. Vamos continuar! Eu tenho que encontrar um signal rápido! O que é que queres? O que é que queres? O que é que queres? O que queres me dar uma mãozita? Então vá, dá-me uma mãozita! O que é que queres? Parabéns! O que é que eu tenho? Obrigado. Vamos pegar um descanso. Então qual é o plano, Chief? Precisamos de se conectar com o Banks. Deixe-lhe saber que temos o que precisamos. Banks! Leo! Leo, você me compara? Banks! O que vamos fazer agora? Onde você está? A sua base. Estão indo para a rua. Vamos encontrar-te no quadro. Um lugar que está trocando com o Nader. Vamos encontrar-nos na Praça Maior. Vamos para lá então. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Espero que tenham curtido este episódio. Deixem comentários. Se vocês estão nos próximos episódios. Espero que vocês gostavam de ver aqui no canal. Deixe seu gostezinho. Quem não subscreve o canal. Subscreva. E vamos ficar então com o próximo episódio. De Inversion. Então para a semana. Até para a semana pessoal. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.